o pessoal fazendo aqui um vídeo aqui pra mostrar é como é que limpo na eletrônica o pessoal me pergunta e tal né então é simples que vai precisar algo só que não é o álcool normal que você encontra aí no mercado e tal que o que tem no mercado hoje é 46 o que recomendo é o 90 pra cima e quanto mais puro o álcool melhor isopropílico mais recomendado que 99.9 eu tô usando aqui o álcool 92 92.9 é o que eu achei aí mas dá certo aqui para limpar então vamos a obra primeiro nesse vai desrosquear aqui como já desrosquei a bateria pega ela dá uma passadinha aqui no álcool que a nossa sacudidinha deixa secando aqui do lado segundo desmonta que seu só ponteirinha aqui da narguilha ponteirinha tá vendo ele também o gosmento não sei se dá pra ver no vídeo aí direito então joga ela no álcool sacudidinha ali tá tá vendo ela sabe em nossa coisa legal até para fora da álcool para não sujar dentro deixa aí de lado também também dá para limpar a borrachinha aqui serve aproveita já está limpando aí jogou ali ó jogou pra lá e agora nessa parte que a gente faz joga no álcool também jogou lá dentro lá sacudiu tá com álcool ali assim e agora sacode ali dentro bem assim ó para limpar legal ó e eu que limpou legal pode jogar esse aqui fora aí não é bom jogar ali de volta ó já sai um pouco diferente já aqui ó coisa a gente já faz mais uma vez procedimento para ficar a 10 deixou aqui ó só sacudir que nem outra vez o que vocês espirra aí um pouco não tem problema o álcool já seca e rapidinho joga fora de volta aqui ó tá aí agora que já usou o álcool tá aqui a pecinha ó não secou ainda totalmente deixa ela aí descansar um pouquinho aqui eu já mostrei como é que é a continuação e quando eles esperamos a secar vou mostrar que eu tenho um multímetro aqui você põe no na área de testes que está passando corrente que às vezes não é não pode ser que esteja estragado o narguilha né então vai fazer o seguinte ligou ele lá na notécia de capita que assim ó e deu curto ele é pita e isso aí se tiver né se não fica meio difícil se tiver um led alguma coisa aí para testar né só ver se está passando corrente vai fazer vai colocar aqui no meio o e aqui nessa outra parte que de fora e aí ele tá pitandinho lá não sei se consegue ver aí no vídeo aí a vez que virá mais mas é que assim ó esse aqui vai ser o pó positivo negativo não sei agora e o outro aqui de fora é o negativo terra e você só vai verificar está batendo correntes bater o corrente quer dizer com a minha quer dizer que a resistência no aguilha não queimou então quer dizer que tá tudo ok feito isso pode desligar aqui ó multímetro e que que ele vai fazer agora tá vendo que ele tá meio úmido ainda ali dentro né que a gente faz rosqueia na nossa bateria dá uma secada melhor aí tá bom ainda ficou meio úmido o que a gente vai fazer vai ligar o narguilha daquela forma vocês vão conseguir ver aí no vídeo aí assim ele vai secar tudo tem que ir devagarzinho para tomar cuidado para não queimar o pavio dele se o pavio estiver solto é sem nada aí pode queimar que nem chuveiro sem água não sei se dá para escutar no vídeo mas faz um barulhinho na hora que eu aperto e é isso aí ó pois só por essência que quer e usar o narguilha essa limpeza pode ser feita aí para quando o narguilha não tá muito legal ou para quando você quer só trocar de essência e às vezes tá com sabor de menta que é por um de chocolate faz a limpeza aí que não pega gosto nenhum beleza pessoal falou aí